A gente vai conhecer agora duas escolas de governador Vladares que vão participar do módulo 2 do GENG, que é o Jogos Escolares de Minas Gerais. Elas irão participar de uma modalidade esportiva que muitos nem sabem se tratar de um esporte. É mesmo? Aí ó, xadrez. Ah, é um joguinho? Não, é um esporte. O Buquerque Júnior é doido pra aprender isso aí. Diz ele que o raciocínio dele não é muito bom pra isso, não? Vai aprender, o homem tem uma cabeça aqui, tamanho lá. Ó, balança aí, ó. O jogo de xadrez pode parecer difícil para algumas pessoas, mas para estes alunos não há nenhuma dificuldade neste jogo, que exige bastante concentração. Alguns deles se preparam para a disputa do módulo 2 dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Essa dupla está determinada a vencer e trazer mais medalhas. Pelo menos o quarto lugar, por quê? Porque o melhor daqui ficou em quarto lugar e ele é o melhor, né? Mas se eu conseguir um terceiro lugar, um segundo lugar, um primeiro lugar, pra mim tá ótimo. Eu espero que eu esteja preparada, sim, por causa que eu já participei do GEV, aqui em Governador Valadares. E eu gostei muito da experiência, já tenho uma noção de como que é competir assim. Eu ganhei o quarto lugar e no GENG eu também espero ganhar o quarto lugar. Em casa eu tô treinando três horas por dia. É mais questão de treino mesmo. A prática leva à perfeição. A escola municipal professora Rosalva Simões Ramalho, no bairro Nova Vila Bretas, em Valadares, acumula alguns troféus dos jogos anteriores e de outras competições. As equipes de handball que vão competir os jogos, seguem com os treinamentos específicos, acompanhados de professores. O treino tá sendo muito bom, todo mundo tá se preparando, tendo comprometimento com os treinos, chegando no horário certinho, tendo comprometimento com as atividades físicas, não só dentro da escola, mas também fora. Eu acho que a equipe tá bem concentrada pela competição, e se Deus quiser a gente vai chegar de novo no GENG e SEU. Vou participar do atletismo, futsal, handball e vôlei. E vou tentar ir pro atletismo, caso que eu ainda não sou, mas vou tentar. Serão 12 escolas de governador Valadares que vão participar dos jogos escolares de Minas Gerais. As competições começam nesta segunda-feira e vão até o próximo domingo, dia 5, na cidade de Resplendor. Esta será a disputa do módulo 2 da etapa micro-regional da Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares. Para as unidades escolares, é fundamental envolverem os alunos no campo esportivo. A escola já participa há três anos, já é o quarto ano que nós estamos nesta edição. Esperançosos, trazer medalhas é claro. E isso é fundamental para o desenvolvimento dos meninos. Eles desenvolvem habilidade na parte de socialização, ficam na escola um tempo maior evitando a vulnerabilidade. Sem contar que esse espírito esportivo, hoje na era da informática, é fundamental para que eles se mexam também, né? Muito importante para a escola, até para inspirar novos alunos a envolverem com o esporte. É uma forma deles adquirirem raciocínio lógico, percepção de jogo. Que no xadrez a gente aprende muito a pensar, né? Eu sempre falo isso com eles. Cada movimento gera uma consequência. Então o xadrez, ele trabalha muito isso. A gente aprender a agir, pensar para agir, para tomar boas decisões, já pensando lá na frente. Ajuda, ajuda no raciocínio, pensar. Por exemplo, o Nike, não sei se ele mexe com isso, mas já foi para a posição para receber a bola. Esse é um jogador de xadrez, né Nike?